Olá, amigos. Eu sempre trago um assunto aqui que pra mim é sério. E quando eu converso com vocês, vocês sabem que meu nível de seriedade, eu levo muito a sério as coisas que eu trago pra gente conversar. Mas hoje eu tô aqui pra falar da fosfamina. Esse remédio que descobriram está curando pessoas com câncer terminal e que não está mais sendo liberado. Inclusive o cara, o químico que fazia o remédio até preso foi. Isso é uma vergonha. Mas é uma vergonha das maiores possíveis. Porque ontem eu vendo o programa do Ratinho, o Ratinho trouxe vários pacientes com provas documentais claras de que antes, quando fizeram o exame, antes de tomar a droga e depois de tomar a droga, ficou comprovado nos exames que estavam salvos. Não é milagre, não é nada. É uma droga nova que foi descoberta baratíssima e que tem um efeito colateral muito, muito, mas mínimo. E ela faz uma coisa diferenciada. Ela não fica atacando todas as células do corpo. Ela identifica a célula cancerígena. Olha que coisa maravilhosa. A célula cancerígena desmascara, tira essa máscara e a partir de então a própria célula boa do corpo ataca as células cancerígenas e acaba com elas. Olha que maravilha, gente. Mas não. Para o Congresso Nacional isso não é uma maravilha. Para o judiciário que até pouco dava as liminares, agora parou, não é uma maravilha. Maravilha são as pessoas morrerem. Porque se a pessoa está em fase terminal da doença, se ela quiser, desculpe a palavra, tomar xixi, comer cocô, o problema é dela. Responsabilidade é dela. Então, ela pede para tomar essa droga judicialmente. Se ela está pedindo, ela está assinando embaixo, dizendo que ela é responsável, se não der certo este tratamento. Mas o que está fazendo agora o judiciário? Nada. Congresso Nacional, liderado por Eduardo Cunha, presidente da Câmara, meu Deus do céu. Senado, liderado por Renan Calheiros, está maluco. É óbvio que a gente só pode pensar que esta corja de gente está levando uma grana, os políticos ao Congresso estão levando uma grana bem preta de lobby de laboratórios, porque isso vai ser a quebradeira do laboratório. O laboratório ganha dinheiro em cima da desgraça dos outros, vendendo esse remédio químico, essa quimioterapia ou radioterapia, dá efeito colateral enorme, às vezes recupera, às vezes não. E agora esse remédio, que é baratíssimo e efeito colateral mínimo, não pode ser liberado. Aí ontem eu vi mais uma vez o deputado federal Bolsonaro entrando com uma pedida, uma emenda lá, pedindo a liberação urgente desse remédio. Ora, quando vão fazer, eles estão dizendo que faltam pesquisas, mas estão lá as cobaias. Quando o laboratório vai fazer uma pesquisa nova sobre qualquer droga diferente, eles não usam ratos. Pois tem pessoas que estão se colocando à disposição para serem as cobaias. Já tem as outras cobaias, que já estão curadas. Não merece um estudo em cima dessas pessoas, gente? Que país incompetente, que país desgraçado na representação dos seus políticos. Triste isso aí. Não pode continuar e eles nem com vergonha ficam. E falta também um papel mais eficaz da imprensa, de fazer uma pressão maior. Ora, se o programa do Ratinho está fazendo uma pressão, onde é que estão os jornalistas desse Brasil? Onde é que estão as redações que não se importam? Mas o brasileiro é assim. Ele só vai se importar quando tiver problema na casa dele, com o parente dele. E nós transferimos isso para todas as profissões. A imprensa hoje tem um papel diferente num país que está enlameado, afundado em corrupção. Ela precisa tomar a responsabilidade, o seu papel de responsabilidade. Não só fazer reportagem sucinta, fria, mas sim cobrar dessas autoridades. Uma coisa que vai atender uma coletividade muito grande e vai salvar vidas. Não é verdade? Nós só podemos ficar com o pensamento que tem mais uma corrupção por trás disso. Tem mais grana, tem mais dinheiro envolvido, mais gente comprada, laboratórios que sobrevivem da desgraça das pessoas. Não é verdade? Deus iranine esse congresso e faça com que eles representem, apresentem a lei, representem de uma vez por todas o povo. Tanto o doente quanto o saudável, que a gente nunca sabe hoje e de amanhã. Valeu, obrigado, beijo, abraço. Obrigado. Obrigado.